Hello girls, be welcome! A aula de hoje vai ser sobre food, comida. Então, vem com a gente! Vamos começar com milk. Você lembra o que significa? Milk é leite. Repitam com a gente. Milk! E que alimento nós podemos comer com milk? Uma dica, nós colocamos em uma tigela. Eu estou falando do cereal, que em inglês é cereal. Cereal. Você lembra do rabbit, o coelho? O que ele costuma comer? Cenouras. Você se lembra como é cenoura em inglês? É carrot. Carrot. Repita com a gente no 3. One, two, three. Carrot. Vamos pensar o que é redondo e vermelho, mas não é uma maçã. Estamos falando do tomate, que em inglês você só precisa falar com estilo. Tomato. Tomato. Sabe o bife? Aquele que a gente come no almoço ou no jantar? Em inglês ele é steak. Steak. Sabe uma comida que a gente pode colocar com steak e a carrot? O bife e a cenoura dentro? Estamos falando da sopa. Sopa em inglês é soup. Soup. Então por hoje é só. Confiram depois a atividadezinha de casa. See you in the next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.